Vai, agora vai! Vai! Agora vai! Comanda por aqui e comanda por lá, né? É aqui! Aí comanda, é lá porque o cara tem controle, né? Não quer mais! Chamele comendo aqui, não quer mais! Depois se termina! Não quer mais, é outro aqui! É aqui, é. Olha aí, olha aí, olha aí! Veja, olha aí! Tchau, eu tô aqui! Três, Rádio e Juz. Teico queira entrar lá, né? Tchau, é? Tchau, eu tô aqui! Tchau, eu tô aqui! Aérie é de MNN. Agora é Big Lion. No colomão do lado do Cidadão, o milho de Betna, o milho de Betna. Onde tem a sequência? Onde tem a sequência? Aérie é de MNNN. Este é o leão de Pino Ré. Música 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 Música